No Rio de Janeiro, um jovem de 24 anos voltava para casa depois de um dia de compras para o casamento no mês que vem. No meio do caminho havia um tiroteio. O noivo se tornou mais uma vítima da guerra entre criminosos rivais. Praça Seca, Rio, julho de 2020. A guerra matou mais um inocente. Meu filho entrou para as estatísticas. É triste dizer isso. E não há o que console a mãe de Caio de Jesus Barbosa Silva, de 24 anos. Eu não vou dizer pra você que eu espero que seja feita a justiça, sabe? Eu nem quero saber quem matou meu filho. Prestes a se formar em direito, Caio também era músico. Mas nos últimos dias, a prioridade era outra. Casamento marcado para setembro. Caio voltava para casa depois de mais um dia de preparativos. Comprou as alianças e cortou o cabelo para o ensaio fotográfico com a noiva. Planos interrompidos por uma bala perdida. E essa madrugada eu não dormi, porque eu não tinha o meu irmão para conversar comigo. Foi mais um capítulo de uma disputa de território que se arrasta há anos na Zona Oeste do Rio. A região da Praça Seca tem quatro comunidades, onde traficantes e milicianos vivem em confronto. Só esse ano foram 25 tiroteios. A última madrugada foi de terror na região. Homens do Batalhão de Operações Especiais ocuparam a região nesta terça-feira. Os policiais tentavam localizar os criminosos, que mataram Caio e balearam uma idosa de 87 anos dentro de casa. No início do mês, traficantes já haviam invadido as comunidades para retomar a venda de drogas. Dessa vez, a guerra entre criminosos acabou com os sonhos de Rebeca, a noiva de Caio. As alianças eram uma surpresa, que o jovem tinha preparado para ela. Fazia coisas por mim, ele cuidava de mim de uma forma que era inexplicável. Pai de quatro filhos, seu Celso não sabe como recomeçar sem Caio. Eu não me via nessa situação aqui, gravando uma entrevista para falar que meu filho foi baleado. mediante a uma violência que a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe onde vai parar. O que eu sinto é uma dor insuportável.